Bom dia, vamos aí com um dos destaques do alerta desta quarta-feira. Quatro policiais penais do presídio de Matias Barbosa testaram positivo para a Covid-19. Os servidores questionam aí as condições de trabalho, a falta de informação e organização durante a pandemia do novo coronavírus. Vem entender essa história comigo e saber o que disse aí a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. É daqui a pouquinho, a partir de 11h30, eu já estou esperando você. Legenda Adriana Zanotto